Hashtag na legenda ou nos comentários, o que fazer? Vamos lá, a funcionalidade é a mesma, tá? Mesma, mesma, mesma. Seu post, a foto, ela vai aparecer naquela hashtag se você colocar nos comentários ou na legenda. Eu te recomendo colocar nos comentários, eu vou te contar agora por quê. O intuito da hashtag é atrair mais pessoas para o seu perfil, correto? Quem pesquisar por aquela hashtag vai ver lá o seu post, a sua foto vai te contar. Eu consigo fazer isso com a hashtag nos comentários. E se eu coloco a hashtag na legenda, eu corro o risco da pessoa que estiver lendo clicar na hashtag e ir embora. Ver outras fotos mais interessantes, ver meu concorrente aí se ele estiver utilizando a hashtag do doce e a cidade, ir embora. Entendeu? Pensa que a hashtag é porta de saída. Então, se você for usar, coloca nos comentários. Faz sentido isso pra você? Me conta.